Está sempre se escapando, mas não vejo onde nem porquê. Depressa, não há tempo a perder. O escritor, que uniu uma geração inteira através de sua obra, também decidiu o último capítulo de sua trajetória. Fernando Sabino escolheu fazer o tratamento médico em casa. Os filhos atenderam o último desejo do pai, que lutava contra um câncer havia dois anos. Fernando Sabino morreu no começo desta tarde, no apartamento onde morava. Mineiro de Belo Horizonte, o jovem escritor escolheu o Rio de Janeiro para viver. Mas eu nunca saí de Belo Horizonte, meu coração ficou aqui. Era nas ruas, nos botiquins, que Fernando Sabino saía em busca do pitoresco, do que parece irrisório na vida de cada um, como ele mesmo dizia. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, o escritor lançava um olhar para fora de si, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Não é à toa que as crônicas dele tinham o título de aventura do cotidiano. Deixa um legado muito precioso e, até certo ponto, fundamental para a literatura brasileira. Consagrado como cronista, publicou 49 livros, entre contos, novelas e romances. O Encontro Marcado é um de seus títulos mais importantes. Agora chega, basta, para, pronto. Fernando, basicamente, era um excelente contador de histórias. Esse contador de histórias que era capaz de, em uma pequena crônica, prender a atenção do leitor de uma maneira inapelada. Ele era o último dos grandes escritores mineiros que habitaram o Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Otlara Rezende, Paulo Mendes Campos, Hélio Pelegrino, agora se vai Fernando Sabino. Acho que precocemente. Fernando Sabino teve algumas de suas obras adaptadas para o cinema. Fique de continência! Continência! Fique de continência! Uma vida profissional tão diversa quanto as histórias que escrevia. Formado em Direito, Fernando Sabino foi jornalista, correspondente estrangeiro, funcionário público, professor. Acima de tudo, o menino. Eu fui um menino muito solitário, de fundo de quintal, brincava sozinho. Mas você não tem muita consciência dessa infelicidade. Essa infelicidade é um rótulo que você põe depois de adulto. Muitos amigos e muitos leitores, o escritor Fernando Sabino, foi enterrado no Rio. Eles foram chegando aos poucos. Escritores, atores, poetas, companheiros de uma vida. Na verdade, ele é uma época. E com ele se vai uma época. Uma época que traz boas lembranças e lágrimas. Perda para a ternura dos amigos. Ele só fez enriquecer, não só a literatura, enriquecer a mesma vida com a sua grande generosidade. O escritor Fernando Sabino completaria hoje 81 anos de idade. E para quem sempre disse que queria morrer menino... Acho que ele conseguiu. E no dia do aniversário podemos dizer que é um menino que está fazendo anos hoje. Mesmo quem não tinha assim tanta convivência com o escritor, reconhece o estilo jovial de Fernando Sabino. Ele fazia uma literatura saudável, escrevia com prazer, para ser lido com prazer. Não queria saber das profundidades supostas da existência. Com a capela lotada, uma oração para o escritor mineiro. Quando o caixão chegou à sepultura, uma surpresa. Os integrantes da banda de jazz tradicional, onde Fernando Sabino tocava bateria, fizeram uma homenagem ao amigo. Foram dois temas que embalam funerais em Nova Orleans, Estados Unidos. Primeiro, uma melodia lenta. A segunda mais alegre, mais vibrante, mais a cara de Fernando Sabino.